Unifor, processo seletivo 2015.1, medicina primeira fase, questão 9. Um copo cilíndrico de altura 20 cm e diâmetro 10 cm está sobre uma superfície horizontal. Quando a base do copo inclina 60 graus dessa superfície, a água que está dentro do copo fica no limite, sem derramar. A altura da água, quando o copo está sobre a superfície, retornando à sua posição inicial, é de... Aí você tem os itens. Vamos partir para a resolução. Considere a figura. Nessa figura você observa o copo aqui na sua posição normal e aqui na sua posição inclinada, com o fundo do copo, a base do copo formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Como esse ângulo aqui é de 90 graus, supondo um copo normal, esse ângulo aqui será de 30 graus, porque 60 mais 90, 150, como aqui é um ângulo raso, então aqui embaixo é 30 graus. Você pode imaginar que a água permanece nivelada em relação aqui ao solo. Então essas retas aqui, essa e a reta que passa por aqui são paralelas. Conclusão, aqui e aqui temos ângulos alternos internos, então tem a mesma medida. Se aqui é 30 graus, aqui também é 30 graus. Como o diâmetro nós sabemos que é 10, você está enxergando que eu marquei aqui 10. Chamei essa medidazinha daqui para cá de X. E o que mais que eu tenho para observar sobre essa figura? H é a altura da água na posição inicial. A altura do copo é 20 centímetros. Como o diâmetro da base é 10, o raio é 5. Então vamos começar. Qual vai ser a nossa estratégia? O volume de água não varia. Ele é o mesmo nessa posição e nessa aqui, porque a água não é derramada. Então, primeiro vamos igualar os volumes de água. Como é que nós vamos fazer isso? Da seguinte maneira. Nós sabemos que o volume de um cilindro é π raio ao quadrado vezes a altura. Nós, é claro, estamos vendo o cilindro aqui em uma certa visão que você tem aqui como se fosse um retângulo. Uma vista do cilindro. Mas é claro que nós sabemos que aqui está a representação do cilindro. O raio é 5. A altura da água aqui é H. Então temos π raio ao quadrado, que é a área da base. Ou seja, π 5 ao quadrado vezes a altura. Pronto. Esse é o volume de água aqui. Nessa outra figura aqui, observe que nós podemos imaginar essa parte aqui. como sendo um cilindrozinho. A altura dele vai ser 20, que é o total, menos X, que é essa parte. E podemos escrever o seguinte. π raio ao quadrado, como a base não muda, π vezes 5 ao quadrado, vezes a altura. A altura, essa partezinha aqui, como o todo é 20 e esse pedacinho aqui é X, 20 menos X. Agora, essa parte ocupada por água, você vai imaginar como sendo a metade do cilindro que você tem aqui em cima. Então, essa parte, como se a gente fatiasse o cilindro, você tem essa parte superior aqui. Metade dela tem água, metade dela está vazia. Então, é a metade do volume desse cilindrozinho que você observa na parte de cima. Então, você vai ter π raio ao quadrado, ou seja, π 5 ao quadrado, vezes X, que é a altura daqui para cá, sobre 2, porque é só a metade. Tem uma metade com água, metade sem água. A gente está comparando os volumes de água. Agora, é só trabalhar. Dessa linha para a seguinte, o que eu fiz? Eu dividi todo mundo por π 5 ao quadrado. Aliás, eu dividi todo mundo por π. 5 ao quadrado é 25, então daqui ficou 25H. Tirei o π daqui, ficou só 25 aqui, que é 5 ao quadrado, e tirei o π daqui, então ficou 25X. Agora sim, eu dividi todo mundo por 25. Tirei o 25 aqui, ficou H. Dividi por 25, sobrou só 20 menos X. E daqui, dividi por 25, ficou só X sobre 2. Se você tem menos X mais X sobre 2, é só fazer as continhas e você encontra menos X sobre 2. Então, a altura que nós estamos procurando é igual a 20 menos X sobre 2. Então, a gente tem que determinar o valor de X para poder descobrir a altura e marcar o item correto. Para calcular o valor de X, observe esse triângulo aqui. Nele, você tem aqui um ângulo de 30 graus, o cateto oposto e o cateto adjacente. Opa! Cateto oposto e cateto adjacente lembra a tangente. Então, a tangente de 30 graus é o cateto oposto, que é 10, sobre o cateto adjacente, que é X. Mas a tangente de 30 graus é o quê? Raio de 3 sobre 3. A gente sabe daquela tabela linha. Multiplicando em cruz, você tem X raio de 3 igual a 3 vezes 10, que é 30. Raio de 3 passa dividindo, mas aí você racionaliza, multiplicando por raio de 3 em cima e embaixo. Então, você vai ficar com 30 raio de 3 em cima e embaixo. Raio de 3 vezes raio de 3 é raio de 9, que é 3. 30 por 3 é 10. Então, o valor de X é 10 raio de 3. A partir daí, é só concluir a questão. Vamos usar o fato de que X é igual a 10 raio de 3, que encontramos aqui, bem aqui. Você tinha 20 menos X sobre 2. Agora, você tem 20 menos 10 raio de 3 sobre 2. O 10 dividido por 2 é 5. Então, a altura da água na posição normal é 20 menos 5 raio de 3. É por isso, meus amigos, que o item correto é o item B. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Se você tem dúvidas a respeito da resolução que eu apresentei aqui, você pode utilizar a seção dos comentários. Você também pode se inscrever no canal para acompanhar os próximos lançamentos. E se tiver interesse em ter aulas particulares comigo, é só ligar para 8726-5376 ou então mandar uma mensagem no WhatsApp. Meus amigos, um abraço e até a próxima. Tchau!